Aqui na Lepanos a gente preparou hoje pra você uma porção de calça color, hein Lê? Que legal! É isso aí, Rê. Aqui você vai encontrar uma grande variedade com as melhores marcas. Temos muitas opções de cor, temos as color, temos as jeans, skinny, regular, vários cortes aí. Muito bacana! E as camisetas também viram com tudo das melhores marcas, né Lê? É isso aí, coleção Inverno 2015, Rocks, New York, Volco, Kick Silver, DC, Hang Lose e muitas outras marcas você vai encontrar aqui na Lepanos. Aliás, a coleção do Inverno tá bárbara, inclusive, pra galerinha menorzinha, ó Rafinha, que tá com tudo. É isso aí, tamanho juvenil, moletom, DC, uma calça da Volco e esse tênis Free Day. Aliás, a coleção de tênis também tá show aqui na Lepanos, hein? Tá show de bola, dê uma olhada, um mais lindo que o outro. Se você tá querendo aqueles tênis bem malucos, bem transados, bem variados, a Lepanos tem uma muita variedade aqui pra você. Aliás, em tudo, tem variedade muito legal pra você, em tudo. Vem pra cá, passa o endereço, Lê. Rua Ipiranga, 575, entre Rua do Rosário e Rua Férez José Caicano. Telefone? 3374-4012. Lepanos.